Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as solicitações enviadas no YouTube, asa de frango recheada. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer, tá gente? Primeiramente eu vou mostrar para vocês como que nós vamos rechear uma asa. Vocês devem estar se perguntando, né? Aqui atrás são os ingredientes do recheio. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a ponta da asa, essa é a coxa da asa e essa é a parte do meio, tá? A parte do meio, olha. Então nós vamos cortar em cima do osso aqui, gente, olha. Tá dando para vocês verem bem de pertinho, olha. Em cima do osso da ponta da asa, olha. É bom ter uma faca só para cortar o osso, tá, gente? Não é bom a sua faca de cozinha sem ficar cortando o osso, não? Porque pode dar assim, nós chamamos de dente na faca, né? Então nós cortamos a ponta, olha. Tá? Bem assim na medida, assim, bem no meio, assim, olha, tá? Você pode fazer assim ou então pode fazer assim, que vai mais rápido, ó. Sempre com cuidado para não machucar a mão, tá, gente? Aí agora essa parte aqui nós vamos cortar assim, olha. A divisão do osso também, olha. Nós vamos separar a coxinha do meio da asa. Esse meio da asa aqui, olha, que nós vamos aproveitar, olha. Tá? Então a coxinha nós vamos guardar, tá? E aqui a mesma coisa, olha. Tá dando para vocês entenderem, gente? Olha, olha, na parte aqui do osso, olha, da divisão do osso aqui, olha. Aí você corta, olha. Tá? Então a parte do meio, olha aqui, olha. Aí você pega uma faca menos perigosa para não cortar mal. Aqui na asinha, nessa parte da asa, tem dois ossos, olha. Então nós vamos fazer assim, olha. Você vai soltando a carne do osso, olha. Dando um volto assim, olha. Nós vamos soltar toda a carne. Tem que ter paciência, tá, gente? É uma receita diferente, mas muito gostosa. Uma maneira diferente de você comer a sua asinha de frango, tá? Olha aqui, olha. Aí nós vamos forçando a mão assim para baixo, assim, olha. Tirando a carne que está no osso, olha. Com a mão mesmo, tá, gente? Não tem como ser de outra maneira, olha. Você vai forçando assim, olha. Está dando para vocês verem? Olha. Você vai forçando assim, olha. Até a carne soltar do osso, olha. Tá, vai puxando assim, olha. Está vendo? Eu puxei toda a carne virando assim do avesso, olha. Fica parecendo uma tulipa. Por isso que tem gente que fala que é tulipa de frango. Aí nós tiramos a carne que está no osso, olha. Porque nós não vamos usar nada que tenha no osso, não, tá? Vamos deixar ele limpo, olha. Aí nós vamos colocar o recheio aqui, olha. Olha onde vai ficar o recheio, gente. Aqui dentro, olha. Está vendo? Para adiantar o nosso vídeo, nós já fizemos nas outras. Olha aqui. Está vendo? Fica assim, olha. Aí você pega. Nós vamos fazer o recheio agora, tá? Você pode rechear de que quiser. Carne moída, linguiça, bacon. Tá? Nós vamos fazer de frango. Você pode fazer ele frito ou no forno, tá? Nós vamos fazer no forno porque fica menos gorduroso. Então nós vamos reservar aqui. Agora nós vamos fazer o molho. Aqui está os ingredientes do recheio que nós vamos fazer para a nossa receita. Nós vamos usar os ingredientes aromáticos a gosto, tá? É opcional. Olha, orégano, alecrim, pimenta do reino e colorau. É opcional, tá? Duas colheres de sopa, rasas de massa de tomate. Duas colheres de sopa, igual essa daqui, ó. Rasas de cheiro verde. Cheiro verde é salsa e cebolinha, tá? Duas colheres de cebola picado, bem pequeno, olha. Tá? Picamos na mão, bem pequeno, olha. Duas colheres de tomate picados também, bem pequeno. Aqui é a parte da coxa e da asa, tá? Eu aproveitei, piquei pedaços bem pequenos depois de cozidas, tá? Olha, se você quiser usar peito de frango, melhor ainda. Mas aqui eu aproveitei a coxinha da asa. Aqui nós temos azeite, para dourar a cebola. Se você quiser, é opcional, olha. Molho shoyu e molho ingress, tá? Esses dois tipos de molho, de qualquer marca, tá? Vocês podem colocar opcional. E aqui uma colher de queijo parmesão ralado, nós colocamos depois do molho pronto, tá? Pra dar um gostinho especial no recheio, tá? E limão, depois de pronta a nossa receita, se você quiser pingar o limão, é opcional também, tá? E nosso tempero caseiro, nós vamos colocar se precisar. Depois do recheio pronto, você dá uma provada. Se tiver um pouco tempero, você coloca. Então, no fogo baixo, nós vamos colocar uma colher de sopa de azeite. Vamos dourar a cebola, tá? Agora, nós vamos colocar no tomate. É bom, gente, que na hora, se você for preparar uma receita, vai deixar todos os ingredientes à mão, tá? Você não tem que sair de pé do fogão, porque falta uma coelha. Agora, nós vamos colocar o frango, ó. O frango, gente, tá cozido, tá, gente? Nós cozinhamos ele sem tempero. E não está temperado, não. Agora, nós vamos colocar a massa de tomate, tá? Duas colheres de massa ou extrato de tomate. Não sei como vocês chamam. Nós vamos colocar meio copo de água, ó. Meio copo. Mexendo sempre, fogo baixo. Esse recheio não pode ser muito molhado, não. Tem que ser um recheio mais seco, tá, gente? Agora, nós vamos colocar os quatro ingredientes, ó. Os temperos também. Sempre mexendo, ó. Lembrando a vocês que é opcional, tá? Esses condimentos aromáticos nós colocamos agora pro último, é opcional. O que não pode faltar aqui é cebola, tomate, frango, tá? Aí nós vamos colocar agora, ó, só um pouquinho, assim, ó. Uma meia colher de sopa de molho shoyu. Uma meia colher de sopa de molho ingresso. Opcional também, tá? Se quiser colocar um ou outro também pode. Se quiser colocar os dois, pode. É porque esses ingredientes dão gostinho na nossa receita. Porque nós não temperamos a asa de frango, não, tá? O recheio que vai ficar temperado. Quando ferver, nós colocamos o cheiro verde. Agora vamos mexendo mais um pouquinho, até o bolo secar bem. E mais uma vez, eu quero lembrar vocês que eu estou somente no YouTube, tá, gente? O único lugar que vocês podem me encontrar é só no YouTube. O meu tempo é muito corrido, eu não posso assumir mais compromissos. Então, eu estou somente no YouTube. Agora, quando está nesse ponto aqui, você prova o tempero. Se precisar, você coloca uma pitadinha de tempero caseiro. Se você gostar de pimenta, você pode colocar nessa hora aqui que você coloca. Nós estamos esperando o molho secar, tá? Então, gente, o nosso recheio, olha, já está pronto. Tem que ser assim, olha, cremoso. Aí nós vamos apagar o fogo. Já está pronto o recheio. Aí nós vamos colocar agora, olha, o queijo ralado. O queijo ralado nós colocamos depois que tiramos do forno, tá? Nós não colocamos lá enquanto está no fogo, não. Ele vai derreter enquanto estiver assando. Não agora, tá? Então, agora, gente, olha, preste atenção aqui, olha como tem que fazer, olha. Nós vamos pegar, olha, puxamos bem assim. Então, gente, olha, nós pegamos, colocamos o recheio aqui dentro, olha. Na parte que nós viramos do avesso. Olha aqui, olha. Então, nós colocamos assim, olha. Tá? O recheio está aqui dentro, olha. Aí nós pegamos o palito assim, olha, furamos, olha. Que vagazinho, olha, atravessa assim, que o palito é que fecha. O recheio está aqui dentro, tá? E o palito está fechando. Aí nós vamos fazer assim todas elas, olha. Então, gente, olha como ficar, olha. Sobrou o recheio, que eu estou fazendo pouca asinha recheada. Mas se vocês colocarem mais, o nosso recheio dá para umas 20 ou 30 asinhas dessa, tá, gente? É que nós vamos fazer só essas aqui. Aí agora, antes de levar ao forno, nós pegamos um papel alumínio. E o papel alumínio, a parte brilhosa sempre fica para fora, tá? A parte fosca para dentro, olha. Nós cobrimos assim o osso, porque se nós levarmos ele para assar no forno, assim, sem cobrir, ele pode queimar, tá? Então, nós pegamos agora uma forma untada com óleo. Pode ser uma forma de vidro ou uma forma de alumínio, tá? Aí nós colocamos assim, olha, está untada a forma. Aí nós vamos colocando assim, olha. Então, gente, fica assim, olha, antes de levarmos ao forno, tá? Se você quiser fazer mais, pode, tá? Aqui nós fizemos pouco para mostrar na receita. Mas você pode fazer muita maior quantidade do que essa daqui. Então, gente, assim que fica as asinhas de frango antes de ser levada ao forno, tá? Tem que ter muita paciência para fazer, mas fica muito gostosa, olha. Tá vendo? A forma está untada, o forno já está ligado, temperatura média, 180 graus. Agora nós vamos deixar lá por 40 minutos, tá? Depois de 40 minutos, vamos dar uma olhada para ver se já está cozida essa parte aqui, olha. Que tem muita carne aqui ainda, olha. Tá vendo? Olha, essa carne aqui, ela vai ter que ser cozida, olha. Tá vendo? Essa carne aqui está crua. O recheio está cozido, mas essa carne está crua. Então, nós vamos levar ao forno, olha, para cozinhar essa carne aqui, olha. Tá? Que está por cima. Então, gente, se passaram 40 minutos, dá nossa asinha de frango no forno. Olha como que ficou bonita, gente, olha. Tá vendo? Aí nós deixamos com esse papel alumínio. Se você quiser tirar, pode tirar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que o papel alumínio protege o ossinho, olha. Se não tivesse papel alumínio, esse ossinho ia ficar queimado, tá? Então, é bom até que na hora de comer o papel alumínio fica como se fosse um guardanapo, né? Então, gente, essa é a nossa receita de hoje. Ficou parecendo coxinha, olha. Mas é asinha. Olha, dos dois lados ficou assado, olha. Dá um cheirinho muito bom. Aí, para comer, nós tiramos o palito e segurando aqui, ó, você dá uma mordida e come com o recheio. Geralmente, você pode comer uma mordida só, você já come a asinha. Olha aqui o recheio, gente. Tá vendo? E derreteu o queijo que nós misturamos no recheio. Tá vendo? Você pode comer como tira gosto, olha o recheio, olha. Você pode comer como tira gosto ou então na comida, na refeição, tá? Uma receita diferente, um modo diferente de você comer a sua asinha de frango. Agora, nós tiramos o palito, olha, e não solta aí. Olha como ficou preso, olha. Olha aqui, gente. Assadinho, olha. E não ficou tão gorduroso assim, não, porque foi assado. Se fosse frito, ia ficar muito mais, olha. Uma delícia, gente. Muito gostoso. Então, essa é a nossa receita de hoje. Asinha de frango recheada. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço todo o carinho e o grande número de visualizações que estamos recebendo de todos vocês. E peço pra vocês acessarem somente o YouTube, tá, gente? E peço também pra vocês se inscreverem, porque a sua inscrição é o nosso joinha, tá? Agradeço demais todo o apoio, o incentivo e todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.